O povo anda em novação, nossa escola pisa forte nesse chão Agora é com vocês Não tem segredo, não tem mistério, quem pisa esse chão é como inteiro Não tem segredo, não tem mistério, quem pisa esse chão é como inteiro Não tem segredo, não tem mistério, quem pisa esse chão é como inteiro Não tem segredo, não tem mistério, quem pisa esse chão é como inteiro Olha pra valer Não tem segredo, não tem segredo, não tem mistério, quem pisa esse chão é como inteiro Não tem segredo, não tem segredo, quem pisa esse chão é como inteiro Não tem segredo, não tem segredo, não tem segredo, não tem segredo Não tem segredo, não tem segredo, não tem segredo Não tem segredo, não tem segredo, não tem segredo Não tem segredo, não tem segredo, não tem segredo 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 Música 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 Obrigado.